Olá, amigos do meu canal do YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 538 dividido por 5, quanto que dá? Amigos, antes da gente continuar, por favor, já deixe aquele like para apoiar o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho de notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Galera, 538 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 5 é o divisor, ele me diz em quantas partes iguais eu realizarei a divisão. No caso, vamos dividir 538 em 5 partes iguais. Galera, é importante que a gente conheça a tabuada do divisor. Você vai dizer, professor, mas a tabuada do 5 é fácil, então me ajude a completar. 0 vezes 5, você vai dizer 0, 1 vezes 5 é 5, professor, 2 vezes 5 é 5 a mais, então é 10, 3 vezes 5, ah, professor, é 15, 4 vezes 5, colocando mais 5, vou ter 20, né, professor? Isso, isso, 5 vezes 5, 25, 6 vezes 5, 30, 7 vezes 5, 35, 8 vezes 5 dá 40 e 9 vezes 5, 45. Muito fácil, né, professor? A tabuada do 5, eu também acho. Bom, vamos começar a divisão. A gente começa olhando para esse 5 aqui, ó, como 5 é igual a 5, já dá para começar. Vamos lá, qual é o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 5 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 1, exatamente. 1 vezes 5 dá igual a 5. Escrevo 1 no quociente, 1 vezes 5 é igual a 5, escrevo 5 abaixo desse 5 aqui e realizo uma subtração. Professor, essa subtração é muito fácil, é mesmo, porque 5 tira 5, não sobra nada, então 0. Depois de uma subtração, o próximo passo é baixar o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 3, forma-se que número? Professor, 0, 3. É, só que o 0 à esquerda a gente ignora, é só 3 mesmo, tá? Então, a gente faz a perguntinha. Qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, vai ser o 0, porque uma vez já passa, exatamente. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 5 é 0, escrevo 0 abaixo do 3 e realizo uma subtração. É, professor, mais uma subtração fácil, concordo com você. 3 tira nada, ainda fica 3, não é? Isso, depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 8, exatamente. Forma-se que número? Você vai dizer, forma-se o número 38. Então, tem que fazer a perguntinha, né, professor? Isso, qual o número de 0 a 9, que vezes 5 dá pertinho de 38 sem passar? Professor, estou em dúvida. Dê uma olhada na tabuada. Veja, 8 vezes 5 dá 40, só que 40 passa, não pode passar. Ah, professor, então vai ser o 7. Exatamente, escrevo 7 no quociente. 7 vezes 5 dá 35, esse é o que chega mais pertinho de 38 sem passar. Escrevo bem aqui e realizo uma subtração. Vixe, professor, essa daí eu não sei, não, ó. 38 tira 35, quanto que dá? Não sei, professor. Vamos completar. 35, falta quanto para 38? Conte comigo, 35. 36, 37, 38. Ah, professor, então vai ser 3. Exatamente. Nós podemos dizer que 38 menos 35 é 3, até porque 35 mais 3 dá 38. Professor, não tem mais algarismo para baixar, o que eu faço? Se você quiser fazer uma divisão com quociente e resto, também conhecida como divisão não exata, você vai dizer que o quociente é 107 e o resto é 3. Professor, mas eu quero uma divisão exata, o que eu faço? Você coloca vírgula no quociente e como não tem mais algarismo visível para baixar, você baixa o zero. Ah, professor, baixando o zero forma-se o número 30. Aí você tem que fazer a perguntinha. Qual o número de zero a 9 que vezes 5 dá pertinho de 30 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode, só não pode passar. Ah, professor, então vai ser o 6. Concordo com você. Porque 6 vezes 5 dá igual a 30. Escrevo 30 abaixo desse 30 aqui e realizo uma subtração. Professor, adoro quando a subtração é desse jeito, porque é zero, né? Com certeza, 30 tira 30, não sobra mais nada, zero e acabou. Não tem mais algarismo para baixar e não sobrou mais nada, então acabou. A gente pode até dizer que 538 dividido por 5 dá 107,6. Professor, o senhor pode colocar um exemplo onde apareceria essa conta? Claro, se você comprar um produto por 538 reais e dividir o pagamento em 5 prestações iguais, qual será o valor de cada prestação? 107 reais e quanto? Como não tem nada aqui, eu posso completar com zero. Então, eu posso dizer 107 reais e 60 centavos. Entendi, professor. Se eu comprar um produto por 538 reais e dividir o pagamento em 5 prestações iguais, cada prestação terá o valor de 107 reais e 60 centavos. Isso mesmo. Se você multiplicar 5 vezes 107,60, vai ter como resultado 538, porque não sobrou nada, né? Fizemos uma divisão exata com quociente decimal e resto zero, não sobrou nada, tá? Então, é isso aí. Eu espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho